Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com alegria que nos encontramos neste início da Semana Santa. Hoje é domingo, domingo de Ramos, dia muito especial de podermos aclamar Jesus, rei da nossa vida, rei da nossa história. E eu quero fazer um convite todo especial a você, para você vivenciar essa Semana Santa intensamente na sua comunidade, na sua paróquia. É um momento muito, muito, muito especial. Então, eu vou estar aqui no programa, podendo dar algumas pinceladas. Mas essas pinceladas é para que você, ouvindo o programa, possa viver melhor este momento. O domingo de Ramos, nós temos dois evangelhos, mas eu vou proclamar aqui o primeiro evangelho, mas também vou discorrer sobre o segundo evangelho. O evangelho é de São Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betifagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes, E de até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarraia e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis, o Senhor precisa dele, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Diz-lhe a filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam, Quem é este homem? E as multidões respondiam, Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, ontem a palavra, na palavra tinha aquele questionamento final, Será que Jesus vai aparecer aqui em Jerusalém? Será que Jesus virá para a festa da Páscoa? E Jesus não se amedrontou, mesmo sabendo da perseguição. Porque na verdade Jesus não foge da sua missão. Ele não aceita ser calado pelo mal. Ele enfrenta o mal, porque ele acredita no bem. Nós estamos aqui, então, diante desse primeiro evangelho. Esse evangelho, ele é lido no momento em que o povo está fora da igreja. Então, ali tem o ideal é que o povo esteja fora da igreja, leia esse evangelho e depois abençoa o padre, vai abençoar os famos e todos vão fazer esta procissão. Então, perceba como que a liturgia, ela nos convida a viver esse memorial, atualizar este momento, poder caminhar com Jesus ali, junto ao povo. E aí, face-se, então, essa procissão até a igreja. Então, aqui mostra o povo, né? Gritando, hosana ao filho de Davi, bendito que vem o nome do Senhor, você seja bem recebido. E por que eles faziam isso? Por causa de todos os milagres que Jesus havia realizado, todo o bem que Jesus estava espalhando por onde passava. E aí, a gente vai para a primeira leitura, porque essa celebração, ela é uma celebração onde nós vamos ver esse momento tão belo, mas ao mesmo tempo, quando nós vamos para o evangelho, o evangelho é a narração da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Jesus vai ser julgado, onde Jesus vai ser crucificado, onde ali é apresentado todo o mal. Então, você percebe que existe aquele primeiro momento onde o bem aparece, a gratidão por tudo aquilo que Jesus estava fazendo, e, de repente, esse bem, ele é tomado por um outro sentimento. Então, as vozes que gritavam, hosana ao filho de Davi, bendito que vem o nome do Senhor, ela, na verdade, ela é transformada. Ela é transformada para uma outra voz. Crucifica-o, crucifica-o. E é importante a gente pensar, o que fez ter essa mudança tão rápida? O que fez aquele que estava vivendo na graça de Deus, de repente, se revolta, se coloca contra Deus? E é muito interessante, porque é algo que acontece até hoje. Quantas pessoas estão ali tendo uma vida dentro da comunidade corretinha, de repente, se afasta. Alguns mudam de religião e criticam a religião. Outros deixam a religião e criticam a religião. Que movimento é esse? Que esquecimento daquilo que foi feito, daquilo que foi dado como presente de Deus? Então, a palavra mostra exatamente isso, a nossa inconstância na fé. O quanto nós somos inconstantes? Eu tenho, diante do trabalho que eu realizo, eu pego muitas pessoas que vivem essa inconstância, onde ela está ali num momento glorificando, vendo as bênçãos de Deus, mas na hora que vem um problema, uma situação que foi contra a vontade dela, ela se revolta com Deus. Ela briga com Deus. Entende? Então, por isso que essa celebração, ela é de extrema importância, mas quando a gente pega a primeira leitura, já vem apresentar essa paixão. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. O profeta Isaías já está profetizando, mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Então, aqui é um ensinamento para todos nós. Não nos deixarmos abater pelas dores e sofrimentos da vida. Não perder a esperança, porque eu sei, eu sei que o Senhor Deus é meu auxiliador e Ele não vai deixar que eu saia humilhado. Mas só que aí, muitas vezes, vem um sentimento de abandono. Olha o Salmo responsorial e é um Salmo responsorial que me sensibiliza muito. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É esse sentimento de abandono. É esse sentimento que, às vezes, acontece nos nossos sofrimentos. De abandono. Mas você não foi abandonado. Você não foi abandonado assim como Jesus não foi abandonado naquela cruz. Assim como Jesus não foi abandonado no momento do seu sofrimento. Então, a palavra é muito forte para isso. Nós vivemos, neste dia, essa dualidade, né? Esse antagonismo começa com um sentimento tão gostoso de alegria. Osana, o filho de Davi, mas termina com um sentimento tão de dor. Olha a dualidade da vida sendo apresentada. Começa ali as pessoas colocando ramos de oliveira para ele passar, colocando até os mantos para fazer um tapete. Olha a honraria a Jesus. E depois, isso é transformado em cusparadas, em golpes, em açoites. A vida, a vida, ela não vai só nos oferecer o que é bom. E eu preciso ter uma saúde emocional. Eu preciso ter uma fé inabalável para conseguir enfrentar esses momentos. Jesus nos ensina. Você não vai abaixar a tua cabeça, não. Você vai enfrentar de cabeça erguida, acreditando na vitória. Foi isso que fez Jesus enfrentar tudo isso. Ele acreditou na vitória. Ele sabia por que que ele estava passando por tudo isso. E ali, a segunda leitura já fala por que que ele passou por tudo isso. Porque ele, existindo em condição humana, ele não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Ele se esvazia, ele se torna escravo de Deus. encontrado com aspecto humano, ele humilhou-se a si mesmo e fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Assim, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu e na terra e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor. Ele fez tudo isso porque ele tinha um propósito. Jesus sabia da sua missão e ele não desvia da sua missão. Eu convido você a poder vivenciar esta missão. Eu convido você a poder vivenciar este momento belíssimo. Mas poder vivenciar mesmo. Tem gente que fala Padre, eu não gosto de gritar crucifica ou crucifica porque eu não sinto que não é o que eu quero. Eu falei mas muitas vezes é o que nós fazemos através dos nossos pecados. Eu grito para que este momento seja vivido para que eu entenda que em muitos momentos se eu não ficar atento é o que eu estou fazendo com Jesus. Então vamos rezar pedir a bênção nesta Semana Santa. peço por mim também como Padre o quanto que esta semana é importante o quanto que esta semana aumenta minha fé o quanto que esta semana me mostra que eu não posso fugir do propósito de Deus que eu preciso ali ter Jesus como modelo e guia mas por cada um de vocês também que está aqui assistindo este programa para que possa beber dessa fonte para que seja agraciado com essa experiência de amor de um Deus que amou e amou até a última consequência ao ponto de entregar a própria vida pelos seus. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém que o Deus Todo Poderoso te Espírito Santo Amém